A reportagem do canal Se Liga no Lima encontra-se ao vivo aqui na 18ª Corpim Delegacia Territorial aqui da cidade de Paulo Afonso trazendo informação para você amigo seguidor aqui do canal Se Liga no Lima. Agora há pouco um movimento enorme aqui na delegacia já que policiais civis e também a polícia militar passou de uma operação em bairros aqui na cidade de Paulo Afonso vários que nós podemos adiantar como o bairro Prainha e também o Tropical tem um elemento preso, um elemento preso, elemento esse que já há um bom tempo é alvo da polícia aqui em Paulo Afonso e esse elemento acabou sendo grampeado neste começo de tarde de quinta-feira aqui na cidade de Paulo Afonso o que pesa contra esse elemento a gente não pode ainda adiantar para vocês para que não possa atrapalhar as investigações da polícia civil aqui em Paulo Afonso mas em breve o pessoal vai trazer uma coletiva para que possa informar a sociedade de Paulo Afonso qual foi esse elemento preso? É bom lembrar que contra ele existia um mandato de prisão então esse elemento encontra-se aqui na delegacia de polícia civil aqui na cidade de Paulo Afonso participado da operação vários policiais civis também policiais militares entre delegados Dr. Leão, Dr. Eduardo Henrique, Dra. Juliana e também o delegado regional o Dr. André Viana portanto estamos apurando e vamos trazer detalhes sobre essa operação também sexta-feira amanhã a partir do meio-dia no programa Ronda Policial portanto estamos aqui na 18ª Corpim, delegacia regional aqui da cidade de Paulo Afonso mas no local aqui na delegacia de polícia civil aqui de Paulo Afonso apurando essa informação o elemento já está nas dependências da delegacia onde agora será ouvido e muitos policiais como você vê nas imagens participado dessa operação além também da polícia militar